Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, quer fazer mais de R$ 2.000 jogando através de aplicativo do celular? Baixe agora mesmo o Google In, recarregue R$ 25 e comece a fazer grana extra agora mesmo. Link na descrição e no primeiro comentário. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Conceição na área para trazer mais um conteúdo importante para você que recebe o Bolsa Família. E aí gente, o aplicativo já atualizou com os novos valores de julho, sobre isso que vamos falar a partir de agora. Deixa o like aí para fortalecer, se inscreva no canal, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Você que ainda não começou a jogar nas plataformas de jogos, os links estão aqui na descrição. Recomendo o Leão e o Google In, você recarrega R$ 25 e começa a jogar. O Google In você joga baixando o aplicativo no celular. E o Leão você joga online, escolha uma das duas opções aqui embaixo e comece a fazer grana extra. Sem mais enrolação, vamos lá para as informações. Olha só gente, muitas pessoas já acessando o aplicativo, ansioso, ansiosa para saber qual vai ser o valor que vai receber no mês de julho. E aí eu vou responder a pergunta já longo de cara. Matheus, os aplicativos já foram atualizados? Ainda não. Não foram atualizados com os valores de julho, beleza gente? O governo ainda está fazendo o fechamento da folha. Mas Matheus, eu entrei aqui, já está previsto R$ 600 e em outro lugar está previsto. Gente, presta atenção em uma coisa, tá? Tomem muito cuidado com os aplicativos que vocês acabam acessando aí, tá? Existe só um aplicativo do governo federal, que é o aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal, que o aplicativo Caixa tem e o aplicativo do Bolsa Família. Geralmente vai ser um dos primeiros lá do Play Store e vai ter o selinho de verificação, tá? Então gente, não baixe outros aplicativos, porque são aplicativos que querem aplicar golpes aos beneficiários, pegando os dados para fazer maldades, tá? Então você vai entrar nesse aplicativo falso e vai estar constando um valor lá que não é real. Então preste atenção, o aplicativo ainda não foi atualizado. Matheus, quando deve ser atualizado? No mais tarde, na semana que vem. O pagamento está previsto para começar no dia 18 de julho. E aí, quando for atualizado, eu venho, trago aqui para vocês essa atualização. Geralmente o pessoal me manda os prints. E aí, doutor Matheus, já atualizou? Eu vi aqui que no meu já está aparecendo os valores, enfim. Gente, como regra geral, salvo algumas exceções, como por exemplo você que entrou na regra de proteção, que vai receber 50% só do valor, ou você que foi cancelado, bloqueado, enfim. Os valores serão os mesmos do mês passado. A não ser que você tenha tido um filho e atualizou o cadastro único, aí você vai ter direito aos adicionais, né? Enfim, caso você tenha virado gestante, aí os valores serão adicionais. Se não mudou nada na sua vida, vão ser os mesmos valores do mês passado. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Com exceção daquelas pessoas que receberam o auxílio gás no mês passado e que esse mês não vão receber, porque esse mês é mês ímpar. E em meses ímpares não tem pagamento do auxílio gás. Auxílio gás somente nos meses pares, ok? Então o pagamento do auxílio gás retoma a partir do mês de agosto, tá gente? Então tomem cuidado aí, tá? Aonde vocês acessam essas informações, cuidado para não baixar aplicativo, para não clicar em nada, porque cada fechamento de folha o governo aproveita, o governo não, os golpistas aproveitam para aplicar golpes aí nos beneficiários do Bolsa Família, muitos vulneráveis, e aí a pessoa clica aqui para você verificar tal coisa. Você vai e clica, aí tem que preencher alguns dados lá, né? Ou deposite tanto para você receber o máximo de Bolsa Família. Cuidado, gente. Cuidado com o que vocês têm acessado aí, tá bom? Informação rápida e objetiva para vocês. Esse dia, quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comente, compartilhe e não deixe aí de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, não seja inscrita ainda, tá? Um beijo no coração, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, valeu e tchau, tchau.